O Leandro era da tua época, né, o Leandro? É. O Leandro gostava de uma balada, gostava ele, o Renato Gaúcho. Tem aquela história aí do Renato. É, mas não foi por causa disso que eles não foram pra Copa, não. O Leandro gostava de uma cerveja e tal. Leandro era dos meus. Renato, amigo, isso aí. Renato Gaúcho também? É, o Renato. Agora, o Renato Gaúcho é um cara meio diferenciado, porque ele tem um preparo físico fantástico. Então ele chegava às vezes de sunga, vinha da praia, treinava, era o cara que treinava mais, chegava, não faltava um treino. É mesmo. Não botava chinelinho pra ir pro depoimento. O Médio chegava no jogo, corria igual o Mário, que todo mundo. Corria que nem um louco, é verdade. Então, cara, não tem porquê ele cumpria tudo aquilo. A pior coisa que tem pra um grupo é você ver um cara que tem a qualidade e tá toda hora sem treinar, toda hora fora. O cara, quando é bom, vai, o pessoal aceita, vai decidir alguns jogos e tal, mas não faz aquele grupo mais unido como deveria ser. Porque tem certos privilégios. E tu não dava esporro não? Você como... Ah, eu dava. Como capitão, eu dava. Eu sei que tu... Ah, chegava junto. Não dava jeito. E quem tu dava esporro? Quem tu dava esporro? Quem que tomava mais esporro teu? Quando era clínico que saía e mijasse fora do penico. Aquela turminha ali, né, brother? Aquela turminha ali. A gente não vai... Tá todo mundo chegando no jogo. Mas os caras não faziam, não. Os caras sabiam que... Mas era uma seleção também. Vamos combinar com o Flamengo naquela época. Era praticamente todo mundo perfeito, cara. Eu digo sempre que a minha participação no Flamengo foi muito importante. Mais fora do campo do que dentro. Por causa disso, por causa dessa liderança, desse comando, dessa credibilidade, né? De, pô, tu ser o principal jogador, aí tá lá, ser o primeiro a chegar, não tinha hora pra sair. Então isso tudo fazia com que a gente... Os caras, pô, se o cara tá treinando mais aí, tá aí, pô, por que que eu não vou fazer? Entendeu? É, tu vê como é que é. Então, coletividade é isso. Aí você chegar lá, dentro do campo, o coro come, tu ganha, tu... É campeão. Pô, os caras vão pra balada? Pelo amor de Deus. Eu não vou chegar aqui e correr pra ninguém. Eu trabalho com a gacete e vocês, pô, querem... Tá vendo? Se divirtam. Pode se divertir agora. Na hora do vamos ver aqui no campo, tem que fazer também. Pra justificar. Por mais que você seja... Era o Renato. Renato era assim. Ele chegava lá no campo, não deixava de fazer um trabalho. É mesmo, né? É. E ia lá. Às vezes ia bêbado, né? Não, ele não... Ele não ia beber. Ele não bebia. Ele não bebia. Ele não bebia. Mas virava a noite, né? Mas virava a noite, né? Mas virava a noite, né? O Romário também não bebia. A gente viu ele muito na noite. O Romário não bebia, o Renato também não bebia. Então, é isso aí, então. Mas os caras iam pra balada. Os caras fugiam. É, lógico. O Romário fugia da concentração que o Duga me contou. O Duga falou, meu irmão, ele... O capitão... Não, isso aí não precisa ninguém contar. Ele mesmo falava, né? Ele falava, é. O Duga fala assim... O Romário fala assim... Capitão, eu vou dar uma saídinha. Você deixa assim o ar-condicionado ligado pra pensar que eu tô aqui dormindo. Mas aí o Duga falou assim... Ó, tu tem que voltar no tal dia. Porque senão o seguinte bicho vai pegar. E ele voltava e fazia um monte de gol. É, exatamente. Ele desconfiava nele, né? Que ele tinha que fazer, ele fazia, né? Que louco. Ele chegava lá e fazia. E os jogadores que estavam ao lado dele entendiam isso e ajudavam também ele, pô. E os jogadores que estavam ao lado dele, pô.